Fala aí galera, Manny aqui, sejam bem-vindos a mais um episódio da minha série de Minecraft Sobrevência no modo Hardcore E galera, como sempre, se você curte essa série, é importantíssimo você deixar o seu like aqui pro YouTube e continuar mandando os meus vídeos pra você, beleza? E compartilha com seus amigos também, porque eu tenho certeza absoluta que eles irão curtir demais a minha série, assim que você também curte, né galera? Tamo junto então, bora lá continuar com essa série aqui, que é tão épica no canal e vocês curtem demais Seguinte galera, nesse episódio vamos fazer várias coisas, tá? Eu tava fazendo assim ó, fazendo várias coisas diferentes nos vídeos, para que eles não fiquem tão monótonos Porém, eu acho que acaba sendo vídeo muito cansativo, né? Porque acabam passando de 30, 40 minutos aí, e isso, não que seja ruim, né? Mas, né? É, é isso aí Enfim, galera, vamos fazer uma torre, eu pelo menos tentaram fazer uma torre de arqueiro aqui, porque cara, eu nunca vi gente mais apaixonada por torre de arqueiro igual vocês Mas, haha, zoeira eu também sou cara, uma torre de arqueiro aqui vai ficar muito, mas muito épica Então a gente vai fazer, eu tô colocando aqui muitos e muitos pedregulhos para derreter, porque a gente usa como base a pedra, tá? Infelizmente eu não tenho a picaria toque suave, então se eu errar um bloco eu não tenho como recuperá-lo Fazer o que, né galera? Eita! Enfim, é isso aí, só precisamos esperar esse pedregulho aí virar pedra, galera Então basicamente é isso, eu vou esperar aqui e já volto, vou ver se eu tenho alguma coisa para fazer Enquanto isso não ficar pronto Hum, deixa eu ver, deixa eu organizar isto aqui Por isso daqui ali, beleza Vamos ver, galera, quanto que já derreteu Boa, metade já, galera Muito bem, galera, aparentemente tá tudo pronto, vamos pegar tudo, então Beleza, galera Olha só, caraca, velho, é muita pedra Eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar o resto dos pedregulhos lá também Ó, boa A taca eu tinha colocado mais, tá certo Eu não tinha tirado o que tinha ficado Faz total sentido, boa Vamos fazer tijolo de pedra também, porque a gente vai precisar Deixa eu ver se tá de ali fora Não, não está Muito bem, galera, agora a gente tem que encontrar aqui um lugar onde a gente vai construir Isso, esta torre E eu acho que ela deveria ficar mais ou menos Poxa vida, agora nem eu sei, galera Eu acho que por aqui, galera Olha só É, realmente, eu acho que no lugar dessa árvore aqui, ó Ou nem precisa tirá-la, vamos deixá-la Mas a gente vai ter que tirar daqui Essa daqui pelo menos a gente vai ter que tirar, galera Vamos fazer essa torre de arqueiro aqui Aqui vai ficar perfeito, galera A gente tem o caminho pra passar do lado aqui Aí não é qualquer um que vai chegar aqui, galera Não é qualquer um, não Terá que ter a permissão do arqueiro Para poder passar Boa Bom, vamos fazer assim, ó Como sempre, o formato certinho dela aqui Vou fazer da mesma altura que está aqui Deixa eu ver Vamos contar aqui, ó Um Aliás Tem que ser neste aqui da frente, ó Um, dois, três, quatro E cinco Depois a gente faz uma adaptação ali Um, dois, três E aqui Depois a gente arruma ali Opa Fica tudo certo Deixa eu pôr isso daqui aqui Dez blocos de altura Tá E é isso Quando eu terminar Eu volto até daqui a pouco Então acho que vocês se lembram aí O jeito que a gente faz Né? Né? Então é isso aí Vou deixar aqui o espaço da porta E bora lá Muito bem, galera Terminei aqui Olha só Começou a noitecer já E Dessa altura aqui já Está muito bom, galera Porque Vocês sabem que Não adianta subir muito alto Porque senão A gente Ops A gente não vai conseguir enxergar os mobs É Se a gente subir demais, né? Então tem que ficar assim mesmo Boa Deixa eu pôr isso daqui Que eu tinha esquecido Aí Agora Aqui Beleza Falta só mais um Show de bola, galera Ok Me dá isso daqui agora Eu acho que assim Está bom já Não A gente vai precisar de bem mais Caraca, velho Como é que eu vou descer agora? Eu vou saltar em cima das galinhas Eu vou usar as galinhas de De colchão Caraca, velho Espanou na hora ali Caraca, os bichos são fortes, hein? Eita Boa Vamos descer Cara, que medo de Nossa Eu acho que eu cometi um erro Não tem que subir tão alto Pera aí Vai Boa Boa Vamos dormir Partiu Deixa eu colocar uma tocha aqui Uma outra aqui Boa Beleza, galera Bora pegar então Mais pinheiro Está vindo uns bichão aí Muito louco Deixa eu pegar aqui Não Caraca, velho Foi na Coitado Foi na hora que ele chegou Nadou o mar inteiro Para morrer na praia Coitado Vou dar isso daqui Já está bom assim Não, não está bom ainda Porque a gente vai precisar fazer ainda As escadas E Tudo mais, né, galera A gente precisa de bem mais Madeira Deixa eu ver se eu consigo aqui Boa Show Beleza Eu acho que já está bom assim Vamos fazer o seguinte agora Eu vou fazer isso daqui Eu vou precisar Disco aqui Aqui Eu vou fazer umas escadas já Com a Ops Me dá um pouco disso aqui Aqui Não é muito que vai precisar não, galera Nove Aí, beleza Dezoito Perfeito Me dá agora a pedra Um, dois e três Ops Um, dois e três Boa É Tem que manjar, né, galera Quem manja, manja Ops Coloquei dois errados E um caiu Boa E agora Mais um aqui E aqui o último Para finalizar A gente vai colocar um alçapão aqui depois, tá De madeira, né Logicamente Ok Deixa eu descer lá Pegar as outras coisas que faltam ainda O ruim disso é que fica ruim para descer Tenta e pôr mais um Aí ignora o alçapão Deixa eu pegar isso daqui Acho que já pode fazer, inclusive, as janelas aqui embaixo Ou melhor É, deixar mais ou menos pronto assim Porque falta a escada de pedra Confesso que eu não sei se eu vou usar a escada Se eu vou usar ou não ela Mas, mesmo assim Aqui eu quero fazer a janela também Eu vou precisar de Eu posso fazer aqui, ó Cerca de pinheiro Ah, eu acho que eu tenho bastante cerca lá em casa, galera Vou lá pegar aquelas lá Acho que eu, inclusive, vou ter Um alçapão Vamos ver aqui nos refinados de madeira Temos Beleza O que eu vou ocupar Só isso daqui E eu acho que era Isso Daqui Olha só, não precisava ter feito, cara Tinha que... Caraca, velho Eu vou fazer assim Eu vou fazer um estoque de De Flechas lá em cima Depois Então já vou deixar um baú lá Prontinho Inclusive, acho que vou deixar um arco lá, né Por que não? E uma espada Acho que seria da hora Bom, eu vou precisar fazer algumas escadas aqui Ora, eu poderia ter olhado se eu tinha escadas lá E provavelmente Eu teria Mas agora já era A gente vai precisar de bastante escada, galera A gente tem o resto do pedregulho lá também Que tá queimando Eu podia ter pego Agora E não Peguei Ah, fala sério, galera Complicado, hein Vou colocar pro lado de fora E aí eu vou colocar isto Lá de fora Isto Beleza Mesma Coisa Aqui Isto aqui Melhor pro lado de lá Muito bem Aqui E aqui Esqueci de fazer a iluminação, né Pelo lado de fora Boa Aqui Porque não Aqui também Beleza Agora sim, galera Tá épica Esta 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 Essa Com as chamas aqui mesmo Mas esta torre de pinheiro De pinheiro Esta torre de arqueiro De eu descartar alguns itens Que eu não irei utilizar no momento Pelo menos Ah, tem outra coisa muito legal Aqui Eu vou ter que estar tirando isto daqui Porque eu vou fazer de pinheiro De tábuas aqui Este primeiro piso Tá Pois é Um desperdício de pedra Mas fazer o que Beleza Tudo alterado já Ficou muito legal Ficou igual em cima aqui Inclusive Pera aí Assim já tá bom Só que não Pera aí Ahn Aí Beleza Agora galera Nós vamos trabalhar com bastante escada Tá Escada de tijol de pedra Deste jeito Aqui Boa Ahn Aqui E assim Agora Agora aqui E assim Legal E legal Bacana Deixa eu colocar mais umas tochas aqui Boa Galera Agora nós temos o trabalho de fazermos Pera aí Ahn Esse mesmo esquema aqui Esse mesmo processo Só que na parte de baixo Tá Na parte de baixo Lá em cima Na parte de baixo Lá em cima Boa Eu vou precisar de bem mais escadas Tá Deixa eu ver Aqui Ok E ok Vai sobrar bastante item ainda Beleza Vou utilizar isso aqui pra subir Pra fazer o andame Vocês vão ver agora Como Que vai acontecer Isto Me dá isso daqui Beleza Eu tenho que fazer isso daqui Galera Em todos os lados Então Bora lá Faltam três ainda Muito bem Vamos arrumar agora Essa parte aqui Terei que tirar Boa parte dessa Plantação Inclusive aqui Reajustar Esta cerca Ops Aqui também Né galera Lógico Olha aí Ahn É assim É assim Boa Bacana Legal Vou dar isso daqui Vou pôr aqui Cara É meio inchada Não tenho inchada aqui Pra reformar A minha plantação Então vou deixar ela assim Afinal Eu tenho que Colher algumas coisas Eu acho que aquela árvore Tá um pouco feia A gente pode tirar E olha só galera Muito show isso daqui Essa Torre de arca Ficou muito legal Fala sério Deixa eu tirar essa árvore Que tá muito feia Coitada Quase tem folhas Boa Podaram ela E ficou Mais ou menos Aí Caraca galera Vocês não vão acreditar Quantos ovos tem aqui dentro Olha isso Nossa Velho Caraca Daqui a pouco Vai tá cheio De ovos ali Realmente Essa farm De galinhas É muito boa Enfim Galera Com isso Eu acho que eu posso Finalizar esse vídeo Por aqui Muito obrigado Por que assistiu Espero que você curtiu E até os próximos vídeos Então lembrando que Galera Vários vídeos no canal Todos os dias Se você não assistiu Os três vídeos Que você tem hoje Aqui no canal Por favor assista Tá Às vezes o youtube Não é uma notificação Mas por favor assista Mesmo Tá Três vídeos Eu postei hoje De galera aqui no canal Valeu Um forte abraço Fiquem com Deus Porque Deus É o único Que pode cuidar de vocês Né Deixe nas mãos Nas mãos dele Mas faz a sua parte Né Falou galera Até os próximos vídeos Tchau tchau Galera Se você está querendo Comprar um smartphone novo A oportunidade é agora A linha Nefro X1 Max Da gigante TP-Link Está com uma promoção Insuperável O Nefro X1 Max Trai seu design Ultra fino Uma câmera cheia de opções Que vão te surpreender Por exemplo Modo embelezamento Foto noturna Foto nítida em movimento Um processamento superior Para executar aplicativos Sem travamento Um leitor biométrico Hiper rápido De abertura Em 0.2 segundos E quanto mais você usá-lo Mais rápido ficará Uma bateria Com carregamento rápido E menos consumo E muitas outras coisas Confira tudo Na loja do canal Primeiro link Na descrição E até a próxima Legenda por Sônia Ruberti